Uma televisão num telefone, né? Exatamente. Você acha que isso vai fazer ela ficar apaixonada por você, Pedro? Deixa você bobo. Vai ajudar, porque apaixonada ela já tá. Toma cuidado, Pedro. Pelo amor de Deus, você não tá levando essa mulher a sério. Não se esqueça que você tá mexendo com a filha dela, não é com uma garota qualquer, não. É verdade, aquela mulher é uma fera. Mas também ela rosna mais do que morde, viu? Bom, vou nessa, maninha. Escuta, o que você vai fazer à noite, hein? Não sei. Não pensei aí. Tudo bom? Tudo bem? Oi, Eduarda. Tudo bem? Escuta, Eduarda, você não quer fazer um programinha com o Pedro hoje? Não, eu não vou poder, eu vou estar ocupado. Valquírio, não injeta a mulher, tá? Não vou nessa. Tchau, tchau. Tchau. Viu? O que? Bem delicado, seu irmão foi comigo. Ninguém liga pra mim, não, Val? Que fase? O que tá acontecendo comigo, hein? Nada, Eduarda, nada. Não é com você o problema. Esse maluco vive, vive correndo, vive cheio de compromisso. Se fosse só ele, tudo bem. Mas o Luth nem ligou quando a gente terminou. Escuta, você quer ver o Luth? Como? Eu nem sei se ele tem ido à faculdade. Eu dou um jeito. Você? Como? A gente podia ir jantar no restaurante que ele trabalha. O que você acha? Ficou louca, Val? Mas a gente leva o Caco junto, qual o problema? Não, não posso fazer isso, não. Se alguém descobre, quem vai descobrir? Só quem vai saber eu sou. Eu, você e o Caco. Quer ou não quer?